Oi pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai pintar algumas lavandas Muita gente pediu por conta da minha viagem para a França para eu pintar lavandas Então, está aqui, já fiz o desenho E só vou contar para vocês um pouquinho como que é a estrutura dessa flor Lógico que ela tem aqui, vamos fazer bem a grosso modo Espero que dê para enxergar isso aqui de grafite Então, ela tem uma estrutura assim Depois, ela tem uma estrutura que é como se fosse um cilindro Só que esse cilindro a gente acaba fechando, né? Ele é um pouquinho mais fechado embaixo e fechado em cima, tá bom? Então, se eu fizer aqui em volta disso daqui com certeza eu vou ter uma lavanda equilibrada e harmônica Como que é a sementinha da lavanda, tá? Ela é assim Aquelas alfazemas que a gente vê, né? Nos sachês Ela é desse jeito toda cheia de rainurinhas, tá? Isso quando ela está fechadinha Quando ela abre Aí ela faz uma florzinha que é mais ou menos assim Ela solta, né? Abre pétala, tá? Então, é uma pétalazinha Peraí que eu exagerei aqui Mas aí ela é uma pétalazinha Tá? Bem, mais ou menos isso daqui Tá certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai construir a nossa E as cores, né? Que vocês sabem Que é o violeta e o verde, né? Ó É basicamente É esse formato aqui, tá? Aí, lógico Vai ter variação Aí você vai ter uma que vai estar Né? Mais assim Porque já vai estar Aberta Né? Ó Essa aqui, na verdade Não devia ter a pétala Porque ela está bem fechadinha Né? Tá? Mas é Lotada de Ranhurinhas E tem também Umas pintinhas Na 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 sementinha da Não sei se é semente Estou falando besteira Da lavanda Tá? E aí Aqui É aquela coisa Assim Aqui a gente vai construindo Né? Faz um pra cá Um pra cá Não precisa ser Exatamente Simétrico Ó Aí Porque ela vai crescendo Aí você vai ter Um aqui no meio Né? Aí vem aqui na ponta Enfim Legal você pegar uma foto Pelo menos pra você ver como é que é Olha só Tá? Costuma ter um Aqui vai minguando um pouquinho Né? Aí tem Algumas que tem Pétala Outras que não Né? Posso ter aqui Ó Até um Folhinha Às vezes A lavanda É diferente do lavandinho A lavanda Ela cresce E ela não cresce só Só num Num bastão Ela Ela Cresce com Ó Foquinhos de 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 semente Tá? Então tem Diferença entre O lavandinho E a lavanda E aí a folha Da lavanda É aquela coisa Bem delicadinha Mesmo Ó Tá vendo? Ela Ela é bem Fininha Ó Tá? Bem delicadinha Bem fininha Tá? Mas o importante Ó É você saber A estrutura Aonde você vai Desenhar Ela Né? Ó Que depois A hora que você Tira A sua estrutura Sua linha De construção Né? Faz com grafite Quininho Mesmo que Essas Eu posso até Deixar Uma ou outra Mais Mais Tá? O cabinho Passando Aqui Tá bom? A pétala Tá? Então ela Fica Uma Uma florzinha Bem Distribuída Bem harmônica Ela tem lá Os pontinhos Aqui Que eu acho Bem bonitinho Aí de repente Vem Muitas folhinhas Mas é isso Tá bom Pessoal Visto Assim Ampliando É esse aqui Tá? Então Eu vou mostrar Pra vocês Ó Aí Vamos pegar Um pincel Fininho Pegar Esse aqui Número Quatro Ó Então Agora Eu vou Até Fazer Aqui Tá? Pra vocês Verem Eu vou pegar Um pouquinho Do verde Meio Amendoado E vou Colocar Aqui Ó Nas folhinhas De baixo E eu vou Colocar ele Bem Dissolvido Bem Mesmo Aqui Algumas Bases Da sementinha Algumas Tá? Ó Aqui também Alguma Não é tudo Não Um pouquinho De um verde Mais azulado Que tem Bastante Né? Nas Lavandas Um verde Bem azuladinho Ó Tá? Aqui no Meio Já posso Passar Um Pouquinho Eu misturo Um pouquinho Do 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 verde Mais azulado Com Um verde Mais Azeitonado Vai Ok Na verdade Se quiser Fazer A folhinha Com o pincel Você não precisa nem Traço De lápis Tá? Porque ela é bem No formato Do Do pincel Espero que Dê pra enxergar Vou até Reforçar Aqui Pra vocês Verem Tá? Ó Aí vamos fazer Aqui Um pouquinho Aqui na Basezinha Aqui Tá? E aí agora A gente vai Entrar Com Os tons Que eu amo São os tons De violeta Lilás Né? Então Lembrando Assim Sempre Indo Com Bastante Tranquilidade Com relação A colorir Logo De cara Eu posso Azular Um pouquinho Esse violeta Fica bonito Uma Uma variação Tonal Né? Isso Lógico Eu não tô Fazendo aqui Um campo Se eu tivesse Fazendo um campo Eu não ia ficar Pintando Grãozinho Por grãozinho Certo? O que eu tô É Mostrando Como Que eu faço Rapidinho De forma Sintética Um desenho Legal Das lavandas Né? Da estrutura Dela E aí Você Cria Da Forma Que Você Gostar Mais Eu Por exemplo Gosto Muito Ela Mais Soltinha Acho Mais Bonita Como Aqui A gente Colocou Lápis Então A gente Tem Que Tentar Cobrir Pensar Aqui A sombrinha Pondo Aqui Dos ladinhos Minha Minha Lavandinha Que bonitinha Tem Os pontinhos Que eu posso Ou não Fazer E Se eu Quiser Dar Uma Leveza Eu Posso Colocar As Pétalas Mais Transparentes Agora Vamos Ajeitar Aqui A folha Tá Então Ó Agora Essa Daqui Que é A sementinha Da Lavanda Então É Assim Que ela É Vai Vamos dizer Assim Uma Estruturada Tá Bom E Num Próximo Vídeo Eu Já Vou Pintar Essa Essa Esse Jardim Aqui Das Lavandas É Pra Vocês Verem Tá Bom Vamos Passo A Passo Que É Melhor Pra Pra Vocês Aprenderem Era Isso Super Obrigada Por Estar Aqui Se Inscreva No Canal Se Você Ainda Não Se Inscreveu Se Você Gostou Do Vídeo Deixa Um Like Tá Se Quiser Ser Notificado Dos Próximos Vídeos Deixa Clica No Sininho Que Daí Você Vai Receber Uma Notificação Tá Bom Super Obrigada E Até O Próximo Vídeo Próximo